A CIDADE NO BRASIL Toda vez que se apresentar uma oportunidade a você, você vai dizer Sim Sim Tá, peraí, então pra tudo tem que dizer sim? Nós vamos explicar ou não? Já experimentou? É legal Eu quero aprender violão Sim, eu quero aprender coreano Nunca perco uma oportunidade Pode surgir de várias formas Você quer uma carona? Nisso aí Você acha que eu tô indo muito rápido? Não, eu acho que você devia correr mais Porque se a gente bater, pelo menos eu morro E ela é espontânea E é peituda E é completamente o oposto de mim Tá Consegui! Vamos fazer de novo O que foi? Fecha a fantasia Venha com seu personagem favorito de Harry Potter Tô nessa, Nord Puxa, fantasia muito legal É, a que sobrou na loja era pra crianças O mundo é como o playground Mas depois a gente esquece e perde essa alegria Se eu gostaria de aumentar o tamanho do meu... Não preciso disso Se você não corta as cabeças direito Então fica tudo misturado na massa Alguém desmaiou na sessão de degola Alguém desmaiou na sessão de degola Alguém desmaiou na sessão de degola Alguém desmaiou na sessão de degola